e aí pessoal aqui quem fala assim eu tô vando de novo galera primeiro não note esse mapa aqui é de um outro celular que eu estou usando mas só que bem não é que não é a gameplay aí da continuação de sobrevivência em si só vou mostrar um peraí uma mísera coisa aqui na minha isso aqui que tá aqui no espaço é minha casa lá embaixo temos os moradores tem esses dois aqui que eu botei na minha casa aqui embaixo são os outros moradores podem ver falta só mais um pra entrar aqui né claro entrou hoje é o garoto aqui né qual é o tamanho conhece um aventureiro como você me deu vontade de festejar hum taquei nem esses outros aqui essa aqui é a casita casita acho que é assim que fala ali de cima é em que é é não sei dizer acho que é e existe irão no dia ali e que o estreia que eu não sei quem é não após o sol está quente eu tenho eu tenho uma madura com ventilação prefeita tá bom isso aqui é o edu mundi e tem esse morador aqui que achei lá na praia né na praia do jogo para um pouquinho aqui que é a praia aqui ó é o limite aqui embaixo é o limite do mapa aqui ó aqui ó finalzinho aqui é a parte preta parte preta parte preta parte preta eu não achei aqui achei do outro lado mas ele é da praia pois é o nome dele é grá em som já em som pedimos a enfermeira aqui você gostaria de um pirulito hum saquei né esse aqui fala um montão de coisas estranhas tipo aqui ó piranhas e tubarões são feios tão feios você sabia que há um peixe que parece ser bonito mas mas que se conseguiria com o meu seu correu seu rosto eu pegaria dois plantinha plantinhas plantas latinas para ver isso acontecer mas voltando ao assunto você pega um pra mim só traga ele antes de morrer seu rosto quem é esse será que é esse que tá aparecendo na tela eu acho que é esse que ele o cara tá falando né com certeza esse aqui é o meu guia qual é o da dica saltação chegou tovani há alguma coisa que eu posso fazer para ajudar tá para parar tá bom esse daqui é infinito que ele fala esse daqui é o cara da explosão ele fala alguma coisa olá soa são minhas mercadorias é uma explosão de ofertas saquei vamos ver aqui vem de granada bomba e dinamite isso aqui é o meu inventário de como eu sou tô com essa madura de necrosa embaixo é minha fantasia o cactos roupa de chicano e calças de chumbo aqui é meu escudo de obsidiana tempestade de areia botas de espelho que traz asas brilhantes e isso aqui serve para andar na água mas era só isso mas é minha gente aqui é uma casa simples aqui era minha casa mas agora que a minha casa fica lá em cima então fazer o que né não posso fazer muita coisa vamos voltar lá pra casa e conversar com falar dos outros dois lá que estão lá em cima aqui cheguei muito bem opa em cima meu quarto em dois quadros vamos ver esse aqui é o cara das armas que tá andando agora o cara das armas vende bola bala de masquete que de todas as armas bastão antiga que dá só 11 de dano e mini tubarão é uma das armas que deve fazer armas boas nada mais que ela é uma arma forte porque olha de quanto custa 35 ouro deixa eu ver quanto ouro eu tenho aqui nenhum tem um ouro lá embaixo onde vocês viram 12 baúros lá no primeiro andar pois é mini tubarão custa tudo isso aqui pra quando você conseguir eles tá bom eu recomendo você baixar muito esse jogo que é muito bacana eu vou talvez botar o link na descrição talvez porque esse aqui jogo que eu demorei pra cá se viajar então fazer o que esse aqui é o cara que quando você derrota esse esqueleto que tá aparecendo na tela pois é não é novidade né esqueleto muito difícil de derrotar se eu fosse mais jovem convidaria a diana quem é diana para sair eu era um belo garanhão um saquei ele vem disso aqui basicamente esses daqui né eu não entendo porque que ele vem de uma bengala que custa uma platina platina minha gente porque não sabe você tem que vender sem moedas de ouro sem só 50 poderia ganhar uma moeda de ouro mas é isso e aí amigos esse foi o vídeo espero que tenham gostado essa é a minha casa desse celular onde eu estou jogando agora do outro eu recomeço a minha parte minha minha sobrevivência então é isso fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo falou tchau